E aí galerinha, estou aqui no bairro, aqui no Aldeota, no Fortaleza Segundo a informação aqui do motorista do Uber que eu sou novo aqui, né? Não esqueça o Uber, que é o táxi Uber Táxi, o táxi Ó galera Mostrando pra vocês aqui Pra quem vem a primeira vez é conhecendo Segunda vez E aí 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 E aí